Bem na hora que eu falei oi, o Galo cantou. Hoje é sábado, é oito e meia mais ou menos. Eu já tô aqui na loja, ô meu pai, eu já tô aqui na loja porque hoje o dia vai ser muito corrido, muito cheio de coisas. Hoje é o casamento da minha prima, da minha prima Jéssica, com o noivo Tiago, né, que vai ser o maridinho dela. A Paulinha vai ser florista no casamento, ela vai entrar com as flores na igreja e é claro que eu não vou deixar esse dia passar em branco. Vou fazer o vlog do dia todo, inclusive do casamento. Eu vou ver se vai dar certo de ficar num vídeo só. Se ficar muito comprido, eu divido em duas vezes. E também, gente, hoje, acabou de passar um caminhão, e também hoje a gente vai ter o dia de princesa. Por quê? Vou pôr cabelo de molho, né, pra tirar o amarelado, vou fazer minhas unhas da mão e do pé. Por que que eu deixei tudo pra hoje? O casamento vai ser oito horas da noite. E eu deixei pra hoje porque a gente tá se mudando, né, então, esses dias foi mudança e tudo mais. E não tinha como eu pintar a unha. Como que eu ia pintar a unha? Já ia destruir. A Júlia entrou aqui dentro da loja, olha aí. Vai, Júlia. Vai. Então, é isso. Vai, Júlia. Então, é isso, gente. Se você gosta do tipo de vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e vamos lá ver esse vídeo. Bom, gente, então vamos lá começar esse vídeo, carinha de sono. Eu tô com fone de ouvido porque teve um vídeo que eu gravei pra vocês, que eu tô editando agora e que vai sair hoje, que é que eu tô falando um pouco sobre alguns comentários que eu recebi nos vídeos. E foi o dia que quebrou o meu celular e o meu notebook tava ruim. Eu tô gravando com o celular que era da Paulinha. Peguei ele de volta, na verdade, porque ele era meu. Daí, quando o Vinícius comprou o novo pra mim, eu dei pra ela. Só que eu não tenho condições de comprar outro no momento e nem arrumar o meu. Então, eu peguei de volta. Daí, ó, então eu vou editar aqui o vídeo. Eu tô com um monte de laços aqui que chegaram novos pra colocar valor. Eu tenho um cartão de visitas pra terminar e mandar pra cliente agora na parte da manhã. Porque era pra eu ter feito ontem, só que teve reunião da escolinha da Paulinha. E eu tive que ir buscar o vestido dela no ateliê, o vestido que ela vai usar no casamento. Então, me enrolei inteira de sexta-feira ao dia que tem movimento na loja. Então, gente entrando, eu tendo que sair, foi uma loucura. E daí, fora isso, depois que eu terminar, eu nem abri a porta da loja. A loja tá fechada. Hoje, provavelmente, eu não vou abrir por conta dessa preparação toda que a gente tem que fazer. Mas, acredito que vai dar certo. Já tô cansada e acabei de acordar. Então, eu vou editar aqui o vídeo. E eu vou até pôr no vídeo. Provavelmente, ele vai sair antes desse, né? Porque vai sair hoje. Sábado, dia 9 de outubro, vai sair. Eu vou até escrever lá no cantinho que vocês vão ter que colocar o fone de ouvido pra assistir. Porque, como eu gravei pela webcam do computador, então não vai dar pra ouvir, assim, normal. Vai ter que pôr o fone. Mas tá bom, né, gente? O que vale a intenção. Estamos nós aqui, neste novo cenário. Fala oi, filha. Oi. Olha pro pessoal. Oi. Quer bolacha? Quer bolacha, gente? É, agora já são umas 10 e pouco. Já terminei tudo que eu tinha que fazer lá na loja. Daí ela acordou, já tomou leitinho, né? Tá assistindo um desenho. E eu vim fazer uma bolachinha pra gente comer. Terminando essa bolacha, eu vou começar a fazer meu pé. E vou arrumar a unha dela. Cortar, lixar. Pintar minha unha. É, pintar a gente vai deixar bem mais tarde, né? Porque senão... Porque a gente vai no casamento hoje à noite. Tá empolgada pro casamento. Então é isso, gente. Deixa seu joinha se vocês estão gostando do vídeo. Gente, continuando o vídeo aqui. Tô sentadinha na minha cama. E vou fazer as minhas unhas. Eu já fiz as dos meus pés e nem gravei. Porque eu tô tão cansada hoje, gente. Porque é sexta-feira e foi acumulando a canseira da semana. E foi acumulando. E por conta da mudança, tô assistindo YouTube. E a Paulinha saiu com o Vinícius. Foi buscar alguma coisa que eu não sei o que é. Logo ela chega. Eu cortei as unhas dela, mas eu ainda vou pintar e colocar uma joinha pra ficar bem bonitinha pro casamento. E aí eu vou mostrando pra vocês. Eu vou tirar a cutícula agora da minha unha, mas eu acho que eu não vou pintar agora. Porque até o horário da noite, né? Da festa, provavelmente já vai ter borrado. Então eu vou deixar mais perto. Apesar de que se eu deixar muito mais perto, daí é horário de tomar banho, daí vai borrar, que não vai ter secado. Então eu vou fazer. Daí um pouco eu já pinto. E eu vou mostrando pra vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá linda demais. O pai tá aqui comendo. Vem cá. O pai comendo. Pegou bem na hora. Fala oi, pai. Mãe. Oi. Oi de todo mundo. Depois eu vou gravar mais pra vocês. Tchau. Tchau, tchau. Fala toda. Tchau, tchau. Meu Deus do depo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Mas a mãe filmou se dançando, viu? Eles viram. Vocês viram? Deixa um joinha, gente. Se inscreve. Nós estamos comendo aqui. Sim, tem uma delícia fazer. Querem? Não, não põe, filha. Tem macarrãozinho alface. Querem? São doce caro. Pouco. Pouco. E o bolo doceiro desse? Pouco. Olha, meu. A cabeça dói. Isso vai ficar muito espírito. Ele, sabe que a gente não quer vir? É. O nosso brother, ele até enredou. Pouco. Ó, gente, o pai tá aqui também, viu? Só que tá lá na outra mesa, fazendo graça. Pouco, gente. Não quer mais? Come mais um pouquinho Gente Olha o estado da pessoa Três horas da manhã A gente acabou de chegar em casa Eu não sei se eu consegui demonstrar Muita coisa, eu consegui mostrar Muita coisa pra vocês Que chuveiro louco Pera aí O chuveiro aqui de casa tá meio doido E daí a Paulinha já dormiu Já coloquei pijaminha nela E eu vou tirar minha maquiagem Tô até aqui com algodão E com demaquilante Eu vou usar esse daqui Da É água micelar Da Mia Make Que ele higieniza, hidrata Tonifica e demaquila Então gente Eu não sei se eu consegui mostrar muito Eu acho que nem minha roupa eu mostrei Meu vestido Ai A brogueira aqui não tá sabendo muito lidar Mas não é Eu comecei a trocar Cinco e meia da tarde O casamento era às oito Mesmo assim A hora que deu sete horas Eu comecei a entrar em desespero, né Que eu não tinha terminado de trocar a Paulinha E eu não tinha terminado de me maquiar Então por isso que eu não consegui mostrar muito Mas eu espero muito que vocês tenham gostado E eu fiquei super feliz A Paulinha ficou linda Achei ela maravilhosa Até postei lá no Instagram Caso você não me segue É arroba Camila Capelin Vai lá ver a fotinha que eu coloquei dela E é isso gente Vou me despedindo por aqui Vou tirar essa maquiagem E dormir Eu tô podre Até a próxima Tchau Tchau